E aí E aí E aí E aí Ah Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL É o que eu gosto de ver com a gente. É o meu gosto. Como você sabe? Eu gosto de beber. Então, eu sempre assisti. Você quer saber? Eu quero saber mais sobre isso. Eu quero saber mais sobre o Kana Ta e Akira. Então, eu quero falar mais sobre isso. É isso que eu quero fazer. Primeiro, é uma vez que eu quero fazer. Eu acho que você pode se tornar um ídolo Você pode se tornar um ídolo? Mas eu acho que é muito diferente A música e a dança não se conhece Eu acho que você pode fazer isso Eu acho que você pode se tornar um ídolo Se você não tiver nada? Se você não se tornar, você pode se tornar um ídolo É importante fazer um ídolo Você não tem que fazer um ídolo Eu tenho um ídolo O que é isso? O que é isso? Eu vou começar o 1. Amém. Amém. Se teus assim, se você quiser... Tem de nos imaginar! Minha ameaça é uma negação que acolhente! Ok! Eu vou cantar! Para Kanyata e Akira. Por quê? Eu já ouviu o seu cantor e muito mais poderoso. Para que o KANATA e AQUIRA tenham gostado. O meu coração está lento. O que é isso? Mas... Nós estamos juntos... A primeira coisa que você está fazendo Você está ouvindo, né? Eu só estou... A luz do céu, a luz do céu A luz do céu, a luz do céu Onde está isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Ó Tá, tá? Sei... Eu estava vendo o que eu tinha visto antes do que o que eu tinha visto. Akira, Kana, não é perfeito. Nós somos o melhor dos membros. O melhor dos membros? Seixia que dizia, pode ser assim. Vamos lá. Vamos lá. FIER FELIX! Tchau.